preguiçoso ou dedicado egoísta ou solidária relaxado ou focado todo mundo tem uma opinião sobre a geração de hoje eles são isso aquilo mas a verdade é que nesta geração tem gente de todo jeito exatamente como em qualquer época se você é daqueles que ralão sonham e acreditam participe do processo seletivo e venha fazer parte da geração unicristas é hora de ser mais